A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Termina nesta quinta-feira, 28 de dezembro, o prazo para o saque do abono salarial ano-base 2015 pelos trabalhadores. Até o fim de novembro, mais de 1 milhão e 400 mil brasileiros que tinham direito ainda não haviam sacado o benefício. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, não haverá prorrogação do prazo. Cada trabalhador receberá valor proporcional ao número de meses trabalhados formalmente em 2015. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe valor integral. Mas quem trabalhou seis meses, por exemplo, recebe metade do valor, que varia entre R$ 79 a R$ 937.